Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Olha que coisa mais linda da minha vizinha. Tá garoando. Olha, tem uma, duas, três, quatro, cinco, sete rosa num galho só. Vermelha maravilhosa. Olha, aqui tem mais. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha isso, gente. Que delícia. É lindo demais. E aqui é cheio de aquela moça velha que a gente chamava lá na roça. Olha que lindo. É lindo, né? As hortências dela. Olha ali o tanto de rosa. É que tá chovendo e não dá pra chegar perto. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso, gente. Olha isso. Cheio de botão. Nossa, muito linda. Muito linda. Muito linda. Olha aquela lá. Aí agora eu vou ali que eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito linda também, tá bom? Beijo. Olha. Depois daquelas rosas lindas, maravilhosas. Não é? Minha menina. Minha menina linda. Minha batistônia. Linda, né, gente? Todo ano, olha. Dois caixas maravilhosas. É uma cor que eu falo assim pra vocês de... Ai, meu Deus. Cor de Deus, cor de amor. Olha o tamanho dessas pétalas, gente. Olha o tamanho dessas pétalas. Deu uma chuva muito forte à noite. E ela já começou a querer secar. Olha isso daqui da minha mão, olha. Mas é minúscula. Muito minúscula, minha bebê. Ó. Que coisa mais linda. Dois caixas. Como é dura. Ela adora tronquinho. Tronquinho não, né? Porque ela tá nesse tronco aqui já tem uns cinco anos, ó. Olha o comprimento do tronco. Aqui tem uma miotônia. Viu? Ela já me dá flor, acho que, três ou quatro anos seguidos. Ela deve tá aqui uns cinco anos, gente. Aqui, olha só, ó. Isso daqui é a raiz dela. Ó. Daqui é a raiz dela. Ó. Raiz dela. Olha lá atrás. Ó. Tudo raízes dela. Ela tá simplesmente maravilhosa. Ó. Que coisa mais fantástica, né, gente? Coisa mais de Deus, né? Deus é simplesmente maravilhoso, ó. Se a gente pegar assim, a gente vê um rostinho. Né? É um rostinho. Uma haste. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa daqui deu duas, quatro, seis, oito, nove. Mas é linda, não é, gente? Pela verdade. Ó, essa daqui, ó. Já me falaram o nome? Eu não consegui gravar o nome. Há uns três anos eu tava andando na rua. Aí encontrei, do jeito que eu encontrei, ó. Eu coloquei aqui em cima. Bem aqui em cima. Toda vez ela dá uma haste de flor. Ó. Eu tenho uma que dá uma rosa. Bem rosinha. Essa daqui dá umas florezinha branca. Olha. Branquinha. Hum. Aí dá esse cacho e dá esse aqui. Aí pra mim não jogar fora, que eu fiquei com dó, gente. Se tava bem na rua, ó. Aí eu pego e coloco ela aqui, ó. Nem amarro. Coloco ela aqui e ela fica direto aqui, ó. Tadinha, né? Pra que jogar na rua? Se eu tivesse colocado numa árvore. Agora eu tenho dó de colocar ela numa árvore fora daqui. Se eu tivesse colocado ela numa árvore, né? Aí, ó. Ela tá sempre me dando florzinha, ó. Bobeirinha, né? Mas, judiação é a natureza, né? Então. Aí eu tô aqui mostrando minha beleza, linda, maravilhosa, né? E é isso aí, gente. Já mostrei minhas rosas lindas. Agora minha menina. Dois cachos lindos. Maravilhoso. Minha linda batistônia dos dois lados, ó. Cores lindas, fantásticas, né? Obrigada, viu, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Levando muita luz, muita paz, muitas bênçãos. Muita sabedoria. Tá bom? E com isso daqui, ó. Eu desejo tudo de bom pra vocês, tá? Nesse ano de 2018. Que Deus leve muitas bênçãos. Saúde, paz. Muita alegria. E que todos os nossos sonhos sejam realizados. Não é mesmo? Fica com Deus. E até qualquer hora. Beijo grande.